O perfil do cliente da Apollo costuma ser médicos, empresários, advogados, advogadas, pessoas interessadas em investir melhor com relação ao que conseguiram até hoje. Também buscam proteção do seu patrimônio, buscam diversificação patrimonial e uma assessoria para planejar o seu futuro. A escolha de produtos e como ser investido depende muito do perfil. Vai ser bem adequado ao perfil, aos seus objetivos, onde você está hoje, onde você quer chegar amanhã e com base nisso a gente vai montar uma carteira com sugestões de investimentos. Sempre vinculando esse perfil, momento de vida, situação da distribuição patrimonial, de repente uma pessoa tem muito capital mobilizado, então tem necessidades de proteção sucessória, outra tem mais dinheiro, quer investir melhor, então pode se dar o luxo de buscar ali um mercado de ações e tal. Sempre é vinculado ao que a pessoa precisa e ao que a pessoa quer. Tudo é uma questão de ciclo de mercado. Existem momentos de entrada em mercados mais risco, momentos de entrada em mercados mais conservadores. A grande realidade é que as pessoas precisam entender esse timing, esse ciclo. Então, você vai entrar no mercado de ações ou abrir um negócio quando a economia propicia essa oportunidade, não no momento que você quer. Não é porque, por exemplo, a bolsa está em alta que você vai comprar ações. Você vai comprar ações justamente quando tem uma tendência de valorização, mas os papéis estão abaixo do seu preço normal. Então é tudo uma questão de ciclo de oportunidades. Inicialmente, a gente tem uma conversa para filtrar e coletar informações. A partir do momento que a gente entende quem é você, onde você está e onde você quer chegar, nós começamos a montar sugestões. Então, basicamente, a gente precisa entender quem é a pessoa e quais são as suas necessidades. Às vezes, existe uma necessidade de redução tributária, às vezes uma necessidade sucessória, outras vezes de investimento. Então, a gente só vai conseguir entender, de fato, o que pode ser feito e de que maneira ser feito depois que a gente entende qual o seu contexto de vida financeira. Nós partimos de investimentos de 300 mil reais. Nós segregamos nossos clientes em três faixas patrimoniais. De 300 mil a 1 milhão, de 1 milhão a 10 milhões e acima de 10 milhões. De 300 mil a 1 milhão a 10 milhões e acima de 10 milhões.